Cheguei, Paraíba! Bola, cuida! Cuida, cuida, gente! Pra você que tá em casa, muito boa tarde, minha Paraíba inteira, de Cabedelo até Cajazeiro. Flávio, vem cá, por gentileza. Que beleza, o que é isso aqui? Você tá sabendo que faltam poucos dias pra Copa, né? Exatamente. Poucos dias pra Copa. Enquanto isso, pessoal, pode ir soltando as ofertas, por gentileza, aqui no telão. Pode ir aportando que a gente vai procurar a figura do Neymar. Ah, que legal. Eu tenho certeza que ele vai encontrar a figura do Neymar. Abre pra mim, é por gentileza. Pode abrir isso aqui? Isso, isso. Ai, será, gente? Vai soltando aí as ofertas em casa. Pode abrir mesmo? Pode abrir. Agora volta pra cá. Cuida, cuida. E pode soltar no telão. Será que tu vai encontrar a figura do Neymar, hein? Ai, gente, tá todo mundo querendo, todo mundo tá de olho. Isso, isso. Quer dizer que agora eu posso garantir essas figurinhas, é? E o álbum lá no Armazém Paraíba. No Armazém Paraíba? Isso, chegou o álbum e chegou as figurinhas. Ah, que legal, gente. Legal, tem refrigerador também. Corta pra mim, por gentileza. Chegou o álbum lá no Armazém Paraíba. Você pode encontrar já na Loja da Lagoa, no Mangabeira Shopping, até 10 horas da noite. Tá chegando em todas as lojas em breve, hein? Vamos embora. Será que tu encontrou qual figurinha aí, hein? Mostra pra o povo de casa. Tem jogador aqui do Irã. Do Irã. Deixa eu ver. O Gath Bale. Ih, rapaz, deixa eu ver. O Eita, o Vincent, o Mohamed. Não sei se soube inglês, né? Gente, olha aqui, mostra aqui. Olha, tá todo mundo de olho, todo mundo querendo. Tá todo mundo de olho, tá querendo. Gente, gente, essas figurinhas são incríveis. Virou febre, hein? Virou febre. Você pode até, inclusive, combinar com os amigos de ir lá pro Armazém Paraíba e trocar. Trocar figurinhas. Trocar as figurinhas, não é? Sentar no estofado, lá no sofá e trocar as figurinhas. Você já adquiriu lá mesmo. Gente, que legal, que iniciativa incrível, hein? Então, olha só, tem 50 figurinhas por 40 reais e vendemos também as figurinhas individuais. Olha que maravilha. Tem que ter um pacotinho com 5 figurinhas também que você vai encontrar nas lojas do Armazém Paraíba. Em breve, em todas as lojas, mas no Armazém Paraíba da Lagoa, Mangabeira Rua, Mangabeira Shop, você já encontra o álbum e as figurinhas e promoção com força, né, papai? Olha, eu tenho do bem. Você quer trocar por uma do Messi, eu troco. Eu vou trocar por uma do Neymar. Não, a do Messi é a mais difícil, cara. Ah, vamos lá. Já começou a gente aqui. É a mais difícil. Vamos lá, cuida, cuida. Agora solta, vamos embora. Tchau, tchau, gente. Valeu, meu irmão querido. Vem cá, você já mandou a sua foto para o almoço premiado? Já? Eu quero...